E aí galera, aqui é o Falarão, é o EmpyreoGv3, vejo aqui com mais um vídeo, pessoal, esse aí, uma nova série que a gente vai tá começando, é esse aí, pessoal, vou fazer o seguinte, vou trazer mais séries aqui ao mesmo tempo no canal, pra aumentar também o conteúdo e a diversificidade do canal, né, provavelmente até vou trazer outros jogos aí, próxima semana, talvez, né, tava pensando no Ready or Not, mas pronto, isso é história pra outro dia. Mas pronto, pessoal, eu estive vendo aqui alguns mods, quais eu podia fazer série, que podia interessar pra vocês, encontrei esse aqui, que eu já tinha algum tempo, já tinha jogado ele algumas vezes, mas ele atualizou, ele atualizou com colonização da lua, exploração espacial e tudo mais, não é, a gente tem aqui vários países, alguns deles tem conteúdo, né, alguns deles tem Focus 3, outros tem objetivos, outros não tem, cada um tem seu objetivo, é muito da hora, gosto muito desse mod, os Portraids estão muito bem feitos aqui, né, E vamos lá, é um mod que eu acho que vocês vão gostar, eu vou ter em conta também os pedidos, tem muita gente que pediu pra fazer série de várias coisas, de vários mods, não sei o que, uma coisa e outra, eu vou ter isso em conta também, vou trazer também pro canal, mas primeiro, né, vamos começar aqui com isso que eu acho que vocês vão gostar, a gente tem aqui, vou mostrar os principais depois mais alguns poucos aqui, rápido assim, né, como é lógico, a gente vai escolher de forma aleatória, né, a nação com a qual a gente vai jogar, a gente tem aqui os Estados Unidos e América, né, o modelo jogou a lista, se passa no futuro, é a Guerra Mundial Zero, né, aconteceram várias coisas aí, vocês podem estar vendo na descrição de forma mais detalhada, né, a lore, né, toda a história por trás deste mod, mas se não me engano, qualquer coisa atingiu a terra, os países estão dando muitas tretas entre eles, pronto, e se passa no futuro este mod, é muito interessante, pra quem quiser mais detalhado, novamente, repito, vai na descrição, consegue ver a história, tudo como deve ser. Bem, a gente tem aqui os Estados Unidos da América do Norte, a gente tem a Liga da Indonésia, né, também tem Focus 3 e tudo mais, Estado Federativo da Bélgica, a gente tem o Tesardom da Rússia, a gente tem a Aliança Full Africana, né, completamente africana, a gente tem a União da Guiné e a gente tem o Exército Global Jihad, né, que é os caras lá das Afganistão e tudo mais. E tem mais alguns aqui, Filipinas, Governo Unitar da África, Gabinete Kursk, Império de Russo, Liga da Internacional Final, Comunas Anarquistas de Cara, Autoridade de Turquemene, é muita coisa, pessoal. Bem, este é o Estado do Mundo, aqui é a Europa, né, Grande Companhia, não sei, Neobrest HQ, United Kingdom, né, Monarch, a gente tem aqui a Europa dividida em vários Estados, né, em vários Estados Federativos, uma federação, né, como vocês podem ver, o nível do mar supostamente subiu, né, então os continentes estão um pouco pequenininhos, né, um pouco mais pequenos, a gente tem Gaia aqui, estranho, a gente tem o Comitê de Minsk aqui, a gente tem esse cara aqui todo estranho, a gente tem muitas coisas, uma realidade alternativa aqui muito estranha, muito estranha, a gente tem a República Chinesa, né, a gente tem o Japão, a Coreia aí unificada, o Patriarcado da Rússia, aqui vários países aqui interessantes também na África, a Zona Livre do Saara, a gente tem o Brasil aqui, que é a frente da liberação nacional, né, que não é só o Brasil, é Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia aí, e uma parte do Peru, se não me engano, frente da liberação nacional, né, basicamente o mesmo só que outro nome, é que no México e tudo mais, vários cartéis aí, América, Estados Unidos e América comecem em guerra com o Canadá, uma coisa e outra, só espero que a gente não comece com o Canadá, né, pessoal, senão a gente começa logo na derrota. Zona de preservação da Groenlândia, tem muita coisa, pessoal, a Índia ainda está aqui, a República da Índia, mas vamos lá ver então o que a gente consegue fazer nessa realidade aqui alternativa estranha, vamos lá. Vou pôr assim, países interessantes, pequenos ou grandes e TUM, Estado Federativo da Alemanha. Vamos lá então, vamos lá então, eventos de tutorial, não, vamos logo para o jogo, vamos logo para o jogo. Tem alguns mods aí, pessoal, opa, a gente pode formar a Federação Germânica, a gente pode pegar a liderança do Eurodólar, opa, tem Eurodólares aqui na eternidade, ok, a gente pode ver aqui várias coisas, ok. Acho que com a Alemanha a gente não consegue fazer, é, não tem muita indústria também, mas tem Focus 3, mas acho que a gente não consegue fazer muito, como é que eu digo? Como é que se diz? A gente não consegue fazer, é, a gente é um Estado Federal, é tipo um puppet do, de quem? Ah, do Estado Federal da Bélgica, é tipo o dono de tudo, né, tipo aqui, aqui onde está a central. É, porque a União Europeia, se não me engano, está aqui a coisa. E eles têm uma Focus 3 default também, ok, padrão. Vamos ver o que a gente pesquisa, ó, aqui a árvore de foco, a árvore de pesquisa é assim, pessoal, é muito da hora, para que eu abaixo a indústria, para que, eh, Navy, para que aéreo e para que, né, armas. Vamos focar já na indústria, vamos focar primeiro na indústria, que a gente não tem nenhuma, né, pessoal. 21 divisões a gente tem, comandantes nenhum, vamos já promover um, por experiência, pau. Comandante aí da Segunda Guerra, vamos lá. E aqui é só aliados, né, a gente está numa facção só, nós tudo, exato. Ok, o nosso primeiro passo vai ser tentar invadir esse carinha aqui, ou talvez aqui é a ilha. É, talvez aqui é essa ilhazinha. Estado Livre da Europa, ui. Revolucionária Exilada, ui, que da hora. Ainda não tem árvore de foco, mas dá da hora, dá da hora, muito da hora. Bem, a gente tem aviões, né, se não me engano, a gente tem aqui alguns aviõezinhos que a gente vai usar. A gente vai usar com certeza. Tum, tum, isso aqui não, ok. Onde é que está? Não, isso aqui não. A gente não vai usar, vamos deixar aí de parte. Navy, a gente tem uma frota, a gente tem uma marinha, tem, exato. Vamos pôr aqui, e vamos deixar aqui neste mar, que é o Jutland. Vamos deixar aqui. Não, essa aqui vai ser a Mobile Task Force. Mobile Task Force, né, que vai ter que se mexer. Vamos pôr aqui com o Wayraiding, por enquanto. Agência espionagem, a gente não tem, a gente vai criar. Aqui, guerras, está tendo várias guerras aí no momento, né. E é isso, pessoal, vamos ver o que a gente consegue fazer, como é que a gente consegue unificar. Vamos tentar ficar primeiro, nosso próximo, primeiro passo vai ser ficar independente. Vai ser ficar independente. Exato, e acho que a gente consegue fazer isso. Acho que a gente consegue fazer isso. Aqui, declarar independência, não sei o que, ok. Então a gente vai ter que descer, começar por aqui e descer. Ok. Ok, com o fim da Confederação de Bruxelas, ok. O ano é 2.101, 1 de janeiro de 2.101, ok. Sim, eu entendo. Bem, voltando aí, pessoal, tive que dar aqui uma pausa rápida, né. Vamos pôr as fronteiras aqui assim, pessoal. A gente está no meio do nosso território, né, a gente está de boas. Vamos primeiro aqui focar aqui, né, na infraestrutura. Eu não sei onde é que as nossas fronteiras acabam, não dá para ver muito bem. Mas pronto, aqui, produção de armamento. Nossa senhora. Nossa senhoras. Vamos produzir um pouco de tudo que eu não sei o que a gente pode precisar. Trens. E equipamento de suporte, ok. Equipamento básico de bateria, ok. E barcos, vamos produzir convois primeiro, exato. Depois a gente já vê o que a gente faz. Ok, esse aqui é sim, esse aqui é sim. Isso que a gente não está usando. Tal, tal, passei daí. Deixa eu ver como é que são essas divisões. Podia ser melhor, podia ser melhor, mas, 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 não tem problema, não tem problema. Esse senhor, esse espalhinho aí, quer dizer, fique na fronteira com alguém. Fique na fronteira com alguém. Aqui, fique na fronteira com o nosso líder. Caso ele queira fazer alguma coisa. Caso ele queira aprontar, a gente dá um jeito nele. Mas é isso, pessoal. Nosso foco vai ser ficar independente para a gente poder declarar guerra, né. Porque, é, a gente não consegue justificar, a gente não consegue fazer nada. Né. Oscar IV. A gente não consegue fazer nada enquanto a gente for, né, fantoche. Isso aqui vai ser bom, hein. Tem que controlar Pomerânia. Que Pomerânia é... Pomer... Pomerânia... Ah, é isto. Novo Berlim, ok. E tem que controlar Bélgica. Ok, e tem que ser independente, como é lógico. Ok, o nosso foco já foi feito. Aqui a gente não pode fazer. Quando for feita ali a reunião, aqui a gente pode. Vamos focar nas fábricas civis. É. Se a gente pegar a Bélgica e essa ilha aqui, essa ilha vai ser a nossa primeira, né. Nosso primeiro foco. A gente consegue unificar aqui, né. Federação... Grande Federação Germânica. O que é bem bom. Esse país aqui... Não, esse. Eu estou com medo dele porque está muito estranho, velho. Esse cara aí, eles têm uma divisão, mas... Sei lá. Plutocracia. Eu já estudei muitas ideologias políticas, né. Mas eu nunca estudei o que é uma plutocracia. Se alguém conseguir me ajudar aí nos comentários, eu agradeceria. Bem, a República Turquia ainda está viva, né. Mais ou menos assim, de um jeito e outro. Mais duas fábricas civis. Mais duas. Vamos aproveitar, né. Enquanto a gente está fazendo as coisas, vamos aproveitar para dar uma olhada no mundo. No estado do mundo. Né. Território Mongol. Opa, Mongólia expandiu aí um pouco, hein. Hierocracia Sufi. Vai saber. Chardon da Pérsia. Entendido, ok. Estado Africano do Oeste. Opa, aqui a gente já foi na indústria. E vamos aqui. Mais esse aí também. Ok, aqui estão em guerra. Opa, o México entrou em guerra ali. Então, isso aqui a gente vai ter várias refinarias. É, porque aqui, pessoal, tem vários outros tipos de materiais, né. A gente tem componentes avançados, a gente tem componentes básicos. A gente tem materiais avançados, materiais básicos. A gente tem plásticos e a gente tem energia. A gente tem várias coisas aí. Enquanto isso aqui não estiver fazendo, pode ficar fora, meu amigo. Ok, o Canadá foi anexado. Não sei o que lá na África foi anexado. E os Estados Unidos derrotou a rebelião canadense. Ah, era uma rebelião. Usna declara não sei o que. Usna? Não sei. Usna ocupa a Groenlândia. Ah, Estados Unidos da América do Norte. Eles ocuparam a Groenlândia. Não sei quem reuniu a África do Sul. Tem muita coisa aí que tem a ver com a lore, pessoal. Tem que depois dar uma lidinha na lore. Reinos unificados da África. Opa. No México e nos cartéis ali do México. Os Estados Unidos estão declarando guerra ali neles. E o Estado do México aqui está sofrendo. A queda da cidade de México. Os Estados Unidos estão fortes para caramba, hein, velho. Muito forte, muito forte. Ok, eles estão querendo invadir o México tudo, é. Sarah. É, não tem autoridade. Basicamente, anarquia ali. Aqui, não posso ir, ok. Não sei o que é nuclear. Ah, programa de satélites. Ah, tem aqui a parte... Ok. Corporações globais. Nossa, a gente ganha muito buff. Só que isso aqui é bom. Aqui dá se a gente escolher um cara. Isso aqui é melhor. Vamos nisso. Vamos favorecer as corporações alemãs. Promessas de paz. Não sei o que, uma coisa e outra. Isso aqui já sabe tudo. Ah, adicionando, não sei o que, nuclear. Adicionando a missão nuclear. Ó, defensiva. Ah, ok. Pronto, ok. Uma coisa e outra. Projetos de urbanização. Ok. Na África está acontecendo mais coisa. Ah, o que é isso? Ah, muda a categoria para urbano e tudo mais. Primeiro, onde é que é a nossa capital? Porque está tudo com a mesma coisa. Acho que é aqui, né? Acho que é em Frankfurt. Mas deixa eu pesquisar o nosso nome para eu saber. É, Frankfurt, ok. Frankfurt é a nossa capital. Vamos, então, fazer esse projeto de urbanização, né, pessoal? Vamos começar aí. Vamos fazer primeiro na capital. Opa, indústria. Vamos... Aqui, vamos aumentar a produção. Produção das armas e tudo mais. A gente precisa. Ok. É... É melhorando, pouco a pouco, a nossa nação, né? Ok. A gente consegue fazer mais urbanização? Vamos fazer, então, mais para aqui. Assim. Né? Depois a gente já vai vendo o que a gente consegue fazer mais. Poder político a gente está juntando para depois fazer corno no que a gente invadir, né? Opa, já captularam um. Nossa, os Estados Unidos estão comendo ali tudo. Opa, e aqui o Caribe? A gente não viu. Federação do Caribe. É só umas linhas ali, pequenininhas. É que dá para entrar? Não. Eles podem fazer isso aqui, mas uma zona de combate. Ok. A gente já favoreceu ali. Opa. Gostou de pesquisar mais 5%? Aceito. Ok. Isso aqui unificaram essa parte da África. Isso aqui unificaram essa parte. Isso aqui ainda está em guerra. A lingola ditatorial. Opa. Opa. Esse país aqui entrou em guerra. Esse aqui, hein? O que a gente... O que eu estava com medo dele. A Ucrânia entrou em guerra de novo? Contra quem? Contra Minsk? Nossa Senhora. Ô, caralho. O que você está fazendo? Ok. Entendi. Ser um membro da União Europeia nesse mod nem é assim tão mal, hein, pessoal? Nem é assim tão mal. Bem, vamos focar na Indústria Militar agora. Eu queria poder ficar independente para invadir umas coisinhas aí. Opa, calma. Talvez a gente... Calma aí. Talvez eu estou bobeando aqui. Talvez estou bobeando. Talvez estou bobeando. Porque a gente pode apontar aqui alguém talvez para fazer a gente independente, não? Para ajudar? Não. Eu vou pegar esse poder político mais 15%. Isso sim, acho que eu vou pegar de certeza. Nossa, a Rússia está entrando toda em guerra, né? Onde é que eu já vi isso? Militares. A gente não precisa de nada por enquanto, né? Vamos deixar aí de boa. Vamos juntar só dinheiro para poder, né, pôr aqui o pessoal no governo. O pessoal que a gente precisa. Como a gente pôs agora o carinha lá de 15%. Mais um foco feito. Mais 10% de Factory Outputs. Adorei. Nossa, os Estados Unidos estão gigantes, velho. Está ficando muito forte. Para acabar com eles vai ser complicado, hein? Eu gosto de pôr sempre por ano, hein, pessoal. Por isso é que eu verifico. Caminhãozinho. E Untrack básico. Vamos produzir de tudo um pouco. Que eu não sei o que a gente vai precisar, né? A gente é novo no mod. Opa, vamos ver se dá para industrializar mais. Dá, dá, dá. Vamos industrializar aqui, então. Aumentar aí o grau da cidade, né? O Reino do Panamá. Ok, unificar ali mais coisas na Rússia. Calma aqui. Vamos pôr aqui... Eu quero esse cara. Esse cara aqui. Menos 10% de bens de consumo aí. A gente não tem... A gente tem zero, então. Já ajuda mais. Opa, menos uma... Esse aqui. Mais um Nova Block. E vamos já ver aqui uma coisa. Ah, ainda não. Ainda não. A conferência de Bruxelas ainda não foi feita. Quando a conferência de Bruxelas for feita, a gente vai poder fazer este foco que vai guiar a gente para a nossa independência. Ou então... Para virar o dono da porra toda, né? Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver o que que isso dá. Vamos lá ver o que isso dá, pessoal. Bem, aqui estão invadindo tudo. Nossa, a Rússia está toda em guerra. Olha para isso, pessoal. Então, essas bolinhas aqui é guerra acontecendo, hein? Para quem não sabe. Bandidos do Ural. Tem muitos países aqui que eu quero jogar. Liga da Internacional Final. Soviético sempre dá um jeito de aparecer, velho. Sempre. É que nem os nazis nos filmes e na série. Sempre dá um jeito de aparecer, velho. De voltar. Canato do Cáspio. Isso é top. Por causa do Mar Cáspio e tudo mais. Ah, e dá para usar o Mar Cáspio. Que da hora. Gostei. Opa! Opa, opa. O que a gente precisa para isso? Opinião. Pelo menos uma. Deixa eu ver, então. Deixa eu ver. Aqui é para ficar independente. Vamos tentar uma assimilação pacífica e não sei o quê. E aqui? Então. Nacionalismo. Pau. Ok. Ok. E aqui? E aqui? A ação é para ser anexado. Não. Vamos ficar independente. Vamos para aqui. Ué. Não. Vamos cancelar isto. Pode cancelar isto. Comecei isso. Exato. Ok. Vamos ficar independente, pessoal. Não vamos inventar. E vamos focar já nas armas que vai haver conflito. Vai ter conflito. Vai. Vamos cortar... Vamos pela direita. Vamos cortar as nossas relações com a federação. Não quero nem saber, velho. Não quero nem saber. Opa. E a industrialização. Posso fazer mais? Vamos fazer mais. Tal. Tal. Isso mesmo. A gente pode pegar a liderança do euro ao dólar. Seremos o líder. Tal. Peguei. Peguei a liderança. E olha que eu sou o fantoche, hein, velho. Imagina se eu fosse. Bem. Que tal agora este aqui? Agora a artilharia. Exato. Para quem não sabe, pessoal, estou produzindo de tudo, hein. Porque eu não sei o que a gente pode usar, o que a gente vai precisar de usar. Eu tenho uma ideia, mas não sei 100%. Bem, e como vocês sabem, pessoal, o primeiro vídeo, né, de uma série sempre demora um pouquinho mais, né. Para vocês terem uma ideia melhor do que que vai ser, né. De como é que vai ser e tudo mais. Se eu não me engano, para ficar independente, a gente vai ter que usar poder político. O último foco dá para ficar independente, só que quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido eu ficar independente, melhor. Deixa eu ver aqui. A França tem 11 a 29. Eu não consigo lutar contra a federação sozinho. Não consigo, não consigo. Vou ter que fazer aqui uma divisão. Vou ter que fazer aqui uma divisão, não. Vou ter que fazer várias divisões, só que... Vou ter que fazer, né. Porque a gente é o líder da zona econômica. Agora eu quero saber, quando a gente sair da facção e da união, assim que a gente sair, a gente ainda vai ser o líder? Porque seria top eu continuar o líder e, tipo, o euro dolar agora é meu, tá ligado? Vamos continuar ali e vamos... A gente está aumentando o nacionalismo. Adolf Liepfert. Vai ser um homem em vez de um conselho. O líder da nossa nação. E provavelmente vai mudar de nome, que vai ser top, né. Uma realidade alternativa aqui. Nesta realidade alternativa vai ser uma realidade alternativa da hora. Bastante top. Nosso foco para já vai ser aqui formar a federação germânica. Ok, já estamos produzindo aí armas melhores. Sistema de atividade avançados. Vamos focar mais na indústria ainda. Vamos focar mais na indústria. Exatamente. Nossa, a África não para. Eu acho que a África só vai parar a guerra quando unificar mesmo. Só quando unificar, porque não faz sentido. Mais 200. Está quase, está quase, está quase. Está quase. Pouco a pouco, pessoal. Ok. O nosso primeiro foco vai ser invadir essa nação aqui, né. Então vamos lá já fazer aqui o negócio da invasão naval. Tá. 70 dias. Ok. Exato. Vamos já acabar aí com o reino da Alberon. Basicamente, pelo que eu entendo, os que queriam uma Europa livre fugir para aqui, né. Sem ser federação. Tudo bem, cada um com o seu, né. É por isso que eu vou invadir. Ok. A gente é independente, pessoal. Perfeito. A gente é independente. A gente é independente. A gente não conseguia fazer o foco, viu. Ainda bem que não tem poder político. Bem. Políticas alemãs. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos tratar disso depois. Por enquanto, mais duas fábricas militares. Vamos. Não posso declarar guerras? Não é o nosso objetivo. Eu vou dar um jeito nisso, pessoal. Vou dar um jeito nisso. Próximo episódio. Próximo episódio eu vou dar um jeito nisso. Mas é isso, pessoal. A gente tá livre. Independente. Ainda eu aconselho. A gente não tá com coisa. A gente não ficou. Acho que eles voltaram a ser o líder. Não. Quem é que é o líder agora? Ninguém? Eu tirei isso deles? Aí é top. Pelo menos atrapalhei aí as coisas deles. Ah, não. Ok. Agora é Ibéria. Estado Federal da Ibéria. Mas é isso, pessoal. A gente já conseguiu ficar independente nesse episódio. A gente já conseguiu melhorar aí o nosso país, né? Com várias... Aumentou a indústria, aumentou a nação e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa nova série. O que vocês acham desse mod, desse episódio. Uma coisa e outra. Vocês acham que eu fiz alguma coisa errada? Alguma coisa boa? Me digam aí, pessoal, que eu agradeço pra caramba. Mas é isso. Vou fazer o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou.